Eu tenho percebido já tem algum tempo pelos comentários aqui uma certa confusão por parte da audiência na hora de classificar alguns jogos de tiro como táticos ou como arcade. Hoje eu vou explicar melhor essa diferença para vocês. Vamos lá! Ok, Blaise Guerreiros, eu sou o William Roth, me apresentando hoje aqui para falar sobre essa grande dúvida que boa parte da audiência ainda tem sobre como diferenciar exatamente um jogo de tiro tático para um jogo de tiro mais casual, um jogo de tiro comum. Essa dúvida surge principalmente naqueles jogadores que estão chegando agora a esse estilo. Tem muitos jogadores que começam a jogar o próprio Ghost Recon, começam a jogar sem HUD, de forma tática e tal e acaba tendo muitas dúvidas a respeito desse estilo. É normal ficar um pouco confuso no começo mesmo, tudo bem. Claro que em alguns casos é muito fácil distinguir um jogo tático de um jogo arcade. Se você pega, por exemplo, um GTA, você sabe que esse jogo é totalmente arcade. Se você pega um Ready or Not, você sabe que é um jogo totalmente tático. A questão é que existem jogos que ficam naquela zona cinza, eles ficam ali, né, entre eles. Eles possuem algumas características de jogos de tiro tático, mas digamos que ele não é totalmente classificado como jogo tático. E aí fica a pergunta, quais são essas características e quantas delas são necessárias para tornar um jogo de fato tático? Eu já vi, por exemplo, algumas pessoas falando que o Warzone é tático, que o PUBG é tático, que o Crowns é tático. Isso acontece porque muita gente tem a impressão de que qualquer jogo de tiro que tenha ali skin militar, ele é tático. O que é, claro, um grande engano, não é assim que funciona. Eu vou explicar direitinho para vocês aqui tudo isso, mas antes, você que é um guerreiro novato por aqui, seja muito bem-vindo à tropa. Já se inscreve aí para não perder absolutamente nada sobre os jogos de tiro, porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de conteúdo. Então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Que satisfação, aspira. Então, senhores, como vocês sabem, esse canal aqui é focado em jogos de tiro, especialmente nos jogos de tiro tático. Eu acho desnecessário explicar aqui o que é um jogo de tiro. Basicamente, jogos de tiro são jogos baseados na ação com armas de fogo. Ele pode ser em primeira ou terceira pessoa. Ele pode ser isométrico, pode ser top-down, pode ser side-scrolling, enfim. Como eu disse, é desnecessário explicar, já que praticamente todo mundo que está aqui já deve saber isso, né? Mas, o que nem todo mundo sabe é o que é um jogo de tiro tático. Os jogos de tiro tático, eles são um subgênero dos jogos de tiro, beleza? Normalmente, esses jogos, eles enfatizam muito mais o realismo no combate. Nesse estilo, também existe uma preocupação em relação à fidelidade, à física, à velocidade de progressão, o registro de dano, a configuração dos armamentos. Tudo com base no que a gente tem no mundo real. E aí, normalmente, nós precisamos também conhecer e seguir algumas técnicas utilizadas nos campos de batalha da vida real para poder ter uma boa performance nesse tipo de jogo. Só que, e na prática, quais são as reais características de gameplay que definem um jogo de tiro tático realmente? Eu vou listar para vocês aqui cinco dessas principais características que, na minha opinião, são o que definem esse gênero. Vamos conferir. Pois bem, como eu disse, existem cinco características principais que definem um jogo de tiro tático e a primeira delas, talvez a mais importante de todas para mim, é o TTK. O TTK é uma sigla para Time to Kill, ok? Ou o tempo para matar. Isso é extremamente importante num jogo de tiro tático. Esse TTK num jogo de tiro tático, ele precisa ser baixo, ok? Matar os inimigos com poucos tiros e, principalmente, morrer com poucos tiros também é uma das coisas mais importantes no jogo de tiro tático. Aliás, é um dos fatores principais para a imersão nesse estilo de jogo. Em jogos de tiro comum, por exemplo, é bem normal a gente ver os caras correndo ali no meio do tiroteio, ruxando, matando geral e tal, levando um monte de tiro, tancando, correndo ali. E esse tipo de coisa você nunca vai ver num jogo de tiro tático porque não tem como fazer. Se você tentar sair correndo no meio do tiroteio, com certeza você vai morrer. Por melhor jogador que você seja. A segunda característica é o pacing, né? O pacing é basicamente o ritmo que seu personagem vai se deslocar ali pelo ambiente, pelo mapa do jogo. Esse ritmo, ele precisa ser condizente com a vida real, beleza? Por isso, ele geralmente é mais cadenciado. Bem diferente dos jogos de tiro comum, onde a correria desenfreada é a prioridade. A terceira característica que define um jogo de tiro tático é a física, como um todo, né? Quanto mais a física se parecer com o que a gente tem na vida real, melhor. Nesse caso aí é importantíssimo uma física que respeite ali a gravidade, a colisão, a destruição de objetos, de cenários, a inércia, o próprio ragdoll também, enfim, esse tipo de coisa. Como eu disse, quão mais próximo da realidade, melhor. A quarta característica que define muito bem esse estilo de jogo é o que eu chamo de mecânicas de gameplay avançadas. Como seria isso? Jogos de tiro tático, geralmente, eles são extremamente detalhistas. E, para que você possa explorar essas possibilidades, aí é necessário que o jogo tenha mecânicas de gameplay que vão além de um jogo de tiro normal. Um exemplo, um jogo de tiro normal, ele tem mecânicas básicas de gameplay, porque aquilo ali já é o suficiente para ele, né? Não precisa ter mais que aquilo ali. Então, ele tem ali mecânicas para andar, para correr, para pular, para recarregar, para pegar um cover e por aí vai. No caso de um jogo de tiro tático, como eu disse, ele é bem mais detalhista. Então, você precisa de mecânicas que permitam explorar essas possibilidades. E aí, você precisa, por exemplo, de um armeiro mais detalhado, de mais opções de customização no seu armamento. Uma coisa que é bem comum em jogos de tiro tático são dois tipos de recarga, por exemplo, a recarga comum e a recarga rápida, que é aquela recarga que o operador descarta, o magazine. Geralmente, você tem opções diferentes de linha, aquela quebrada na mira que você dá. Enfim, são mecânicas mais detalhadas dentro do jogo, que permite você ter mais recursos na hora de desenvolver a sua gameplay. Por último, mas não menos importante, nós temos a quinta característica que define um jogo de tiro tático. E essa característica é a HUD, beleza? A HUD, basicamente, é a interface do jogo. São todos aqueles ícones, aquelas marcações ali que aparecem na tela durante a sua gameplay. Os jogos de tiro tático têm HUDs bem minimalistas, né? Pouquíssimas informações na tela, exatamente para favorecer a imersão. Em jogos de tiro comum, acontece exatamente o inverso, né? Geralmente, eles têm a HUD bem poluída, com vários marcadores e tal, exatamente para poder auxiliar a experiência do jogador. Então, repassando aqui, né? As principais características que definem um jogo de tiro tático são o TTK, o pacing, a física, as mecânicas de gameplay avançadas e a HUD. Se um jogo, ele possui todas essas características, ou pelo menos a maior parte delas, ali, 3 ou 4, eu acho que ele já pode ser considerado tático. De repente, 3, eu acho que não, pode ser um tático casual, uma coisa assim, mas 4 ou 5, com certeza, já pode ser considerado um jogo de tiro tático. Beleza? Então, espero que tenha tirado aí as dúvidas de vocês. Comenta aí embaixo se esse vídeo foi útil para você, se tirou todas as suas dúvidas, enfim, aproveita para dar aí também sugestões de novos vídeos. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí